Olá, olá centelhas! Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua, aqui para dar continuidade na nossa semana quântica. Sejam bem-vindos quem for chegando. Vão me dizendo se meu áudio está bom, se vocês estão ouvindo tudo direitinho. Está tudo bem com vocês? Bom, eu, né? Acabei de almoçar e então depois do almoço bate aquele sono, né? Será que é só eu que sinto um sono porque eu tô grávida? Um sono depois do almoço? Ai gente, um grande beijo para vocês. O áudio tá legal? Tudo ok? Obrigada, Ale. Ale disse que tá tudo bem. Grande beijo Marcela, Tatá, beijo também. Beijo Lúcia, beijo Paula, Kelly. Tem uns nomes que eu não consigo ler. Então, pessoal, tava com saudade de vocês, saudade da nossa semana quântica. Nós vamos fazer três lives essa semana, hoje a primeira. E a live de hoje, o nosso tema é efeito zenão. Na verdade serão três temas, mas o principal que todo mundo tá tá querendo falar, né? É o efeito zenão quântico. E também vamos falar sobre emaranhamento quântico, que fala que nós estamos todos conectados, né? Então, olha, até esse assunto vem bem a calhar no momento que nós estamos passando aqui na nossa humanidade. Ah, Soraya de Fortaleza. Soraya centelha desde a primeira jornada. Soraya não perde uma. Grande beijo, Soraya. Um beijo para você. Então, o emaranhamento quântico, quando a gente usa dentro da espiritualidade quântica, né? A gente fala que que nós somos todos um, que tudo está emaranhado, tudo está conectado. E a gente vê que realmente tudo está conectado aí nesse momento que nós estamos passando a nível mundial, não é mesmo? Esse ano de 2020 veio para nos mostrar que tudo está conectado mesmo, que nós somos todos um. Todas as questões que estão acontecendo no mundo, né? A pandemia que começou lá na China e afetou todos nós, aqui, né? Tanto no Brasil, quanto em qualquer país do mundo, foi afetado por essa pandemia, nos mostrando que estamos realmente amaranhados, conectados, que o que acontece com um reflete na vida do outro. E tudo isso que está acontecendo aqui na nossa sociedade, nesse ano de 2020, né? Muitos protestos também, também solicitando igualdade, solicitando unidade. Então, é maravilhoso a gente falar sobre emaranhamento quântico. Quando a gente compreender que nós somos todos um, que nós estamos todos emaranhados, assim que nós estamos, que se a gente prejudica um, a gente prejudica o todo, né? Então, enquanto a gente não despertar para a unicidade do ser, a gente não consegue atingir aquilo que chamamos, né? De iluminação. Gente, eu estou falando aqui, tudo bem no meu áudio? Estou esperando o Mário Jorge, o nosso convidado da Semana Quântica, esse parceiro aí que a gente está no canal já há algum tempo. Nós fizemos um workshop muito legal juntos, o workshop O Despertar, e foi presencial, porém agora a gente tem o workshop em formato EAD, com acesso vitalício, gente. Então, uma vez que você acessa o workshop O Despertar, você não perde o acesso mais dele, continua com acesso para sempre, eternamente, amém. E também tem os slides que a gente usou nas palestras, tem três horas de palestra do Mário, três horas de palestra também minha. Grande beijo, obrigado Lu, Peixoto, recebe o meu abraço, que você e sua família estejam bem. Estamos superando ainda aí a perda, perda entre aspas, né? Porque a gente sabe que a transição da alma, do corpo físico para o não físico é apenas uma passagem, né? Do meu vôzinho, pelo coronavírus, covid, mais uma das pessoas, né? Que, das centelhas que fizeram sua transição nesse momento de pandemia mundial, né? E como eu estava falando aqui, quando a gente vai falar sobre emaranhamento quântico, a gente vai entender que nós estamos realmente conectados e quando a gente entender isso é que, então, a gente vai ver a sociedade mudar, vai ver tudo melhorar na nossa vida, na vida do próximo também. Mas tudo começa com a gente, né? Melhorando em nós, você melhora no mundo, né? Bom, estou esperando aqui o Mário Jorge entrar, gente. Ele está esperando você. Ele está esperando, mas Mário, cometa um coração, alguma coisa aí para eu te achar. Aí eu vou incluir você aqui na live. Hoje nós vamos falar sobre efeitos é não, emaranhamento e tunelamento quântico. São nomes que parecem causar, assim, um susto, né? Técnicos, mas vai ser bem explicado hoje. E o efeito efeitos é não é aquele que sempre se refere sobre o soltar, né? Que quando você não solta, você causa o efeito efeitos é não. É isso que se fala, que muitas pessoas não conseguem manifestar o que querem ou renderizar ou materializar o que querem porque elas ficam, elas não soltam o pedido. Elas vivem ali repetindo. Eu já mandei. Agora, a gente está esperando ele aceitar. Está aqui, ó. Aguardando, my big toe, aceitar. Então, o efeito efeitos é não. Ele ocorre quando a gente não solta o pedido. Sabe a situação de ir lá o tempo todo desenterrar a semente? O tempo todo desenterrar a semente. Só que, né? Nosso amigo Mário Jorge aqui vai nos dar uma explicação bem científica sobre o efeito Zenão. E aí, a gente vai tentar, né? Simplificar ao máximo e trazer essa aplicação da física quântica para a nossa vida do dia a dia. Como nós podemos usar isso, a física quântica, esses experimentos todos que foram feitos, para que, então, a gente mostre o barrigão. Está grande, gente. Olha, está perto. Já é em julho. Ou seja, mês que vem. Vamos ver. Eu estou esperando aqui, Mário. Mário, venha, Mário. Que nós estamos lhe aguardando aqui para dar as explicações. As explicações científicas. Chegou, Mário. Oi, Mário. Tudo bem? Oi, Mário. Tudo bem? Estávamos com saudade. Estava difícil, Mário, porque tem muita gente comentando. E eu punha lá um ok e vup, vup, vup. Sobe, sobe. Ah, sumiu. Aí, quando você manda a mensagem do convite, ela também zupi. Não dava tempo, quando eu ia apertar, a gente ia zupi. E hoje você está acompanhado do doutor Tom Campbell aí, olha. Está até parecido os cabelinhos brancos e barba brancas, os dois. É a convivência, né? A idade vai deixando todo mundo parecido, né? É. Bem, é um prazer estar aqui de novo com você hoje. E, de novo, meus sentimentos. Uma perda, assim, a gente sempre sente, não tem como, né? Mesmo tendo toda a compreensão possível. E todo o meu sentimento a você aí. Eu fico feliz de ver que todo mundo mandou muita energia para você. Eu acompanhei aí as mensagens. Foi muito bacana. E que bom estar de volta, né? O pessoal ficou ansioso aí. Vamos tocar os nossos temas de novo. Tá ótimo. E aí, quem sabe, né? Também, esses dias eu pensei bastante a respeito do... Também do My Big Toe em relação à transição, né? Que as centelhas ou a Free Will Awareness. Que é a unidade de livre-arbítrio faz, né? Voltando para a unidade individuada de consciência, que é a centelha. Eu pensei bastante esses dias aí, né? Até peguei o livro. Fui assistir umas palestras do doutor Tom Campbell explicando isso. E traz, assim, sabe? Muita paz, muito conforto ao nosso coração, assim, saber como é que acontece. Mas a gente pode fazer um outro bate-papo sobre isso, né, Mari? Porque hoje a gente vai falar sobre... Vai prosseguir. Nós começamos a semana com dois temas, que foi dois dias. A gente falou sobre física quântica, dupla fenda. Falamos também sobre decaimento, né? De onda. E do gato de... Agora eu já sei como é que é, mas só que não vai dar pra falar do jeito que se fala o nome do gato. Gródiga. É, foi. Eu quero até agradecer a Suzana. Ela é uma centelha do canal. Ela e a mãe dela são centelhas do canal. Ana Maria, beijo, brasileira, que vive na Áustria. E a filha dela é metade brasileira, metade austríaca, né? E lá eles falam alemão. Ela me mandou o áudio falando o nome. Ela pediu pra filha dela falar, né, Suzana? Schrodinger. Ah, eu não vou falar esse nome. Desculpa. Se for de inglês, eu não vou escapar. O importante é o que ele passou pra nós e não o nome dele. Não tem problema. É, Schrodinger. Schrodinger. Algo assim. Os que falam alemão nos perdoem pela pronúncia. Mas nós falamos do gato. Foi muito legal. Inclusive, esses vídeos já estão tanto no canal do Mário, né? Como lá no nosso também, do Temporalmente Humana. Esses dois primeiros dias que a gente fez. E aí vamos para o nosso terceiro. Hoje é o assunto que eu acho que é um dos mais esperados. O efeito Zenão. Porque, como eu estava explicando aqui pra eles, é muito conectado. Utiliza-se muito esse efeito Zenão pra questão do soltar, né? Que diz assim, você não solta. Você lança a intenção e não solta. E fica o tempo todo indo na mesma coisa, falando a mesma coisa, repetindo. Não solta. Não tem aquele soltar. E aí causa o efeito Zenão. É o que a gente ouve muito quando se fala em termos de espiritualidade quântica, né? Que é quando pega alguns termos da ciência, da física quântica, pra explicar algumas questões da espiritualidade. E hoje o Mário vai trazer pra gente a explicação científica. Inclusive, eu repostei a explicação que você fez lá no Instagram, na Ibigtou. Falando sobre a medição, né? E hoje você vai explicar aí pra gente, começando aí pelo efeito Zenão. É. O efeito Zenão tem tudo a ver com essa questão da medição também, né? Isso é uma coisa que leva as pessoas. Alguém chegou a fazer uma pergunta pra mim se era a... ...que faz, no caso ali da... ...do colapso de onda. Opa! Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Travou aqui rapidinho, mas já voltamos. Não, tá bom. Então, a... O colapso de onda, ele não ocorre porque eu intenciono que ele ocorre, né? Na verdade, o colapso de onda ocorre porque eu tomo conhecimento da medição. Eu executo uma medição e tomo conhecimento. Então, quando eu faço isso, força o sistema a projetar aquilo ali como se fosse matéria ou partícula, ok? Que é o que é esperado pela nossa realidade, ok? E aí, quando eu distraio, é bem que nem aquela figurinha que a gente publicou cômica lá. Quando você não tá olhando, a molécula faz assim e começa a se comportar com incerteza de novo. Começa a se comportar como onda e causando o padrão de interferência. Então, no caso do experimento, não é porque eu quero... Tem pessoas que fizeram esse esforço aí de tentar fazer uma experiência onde você intencionasse que a onda colapsasse. Mas, nesse caso, é um sistema automático, né? Dentro do programa de funcionamento da coisa, que quando eu tomo conhecimento como consciência de uma medição feita, a onda colapsa, ok? Enquanto eu não tomo conhecimento como consciência, segue como se fosse onda e padrão de interferência. E o efeito xenão também tem muito a ver com isso. Porque também está mexendo com as supostas partículas que continuam se comportando de uma forma supostamente estranha. Dentro da física tradicional do padrão materialista. E por que inventaram essa história do xenão, especificamente? Então, eu estou sempre dando só uma breve explanada sobre a parte científica disso, tá? E depois a gente entra, e você comenta um pouco mais também, na questão dos efeitos práticos do dia a dia, ok? Só para a pessoa ter uma noção de onde isso saiu. Então, esse xenão, eu estive atualizando aí, eu dei uma revisada de novo. Ele era um filósofo da Grécia Antiga, que viveu entre 500 e 450 AC. Então, 500 anos... Nasceu 500 anos antes de Cristo. E ele tinha uma forma de tratar, matemática e filosófica, mental, de tratar as coisas por paradoxos. Então, ele fez uma proposição, uma delas, é que você tem que percorrer um corredor, tem que percorrer uma distância X de 100 metros. Ou uma pessoa que está caminhando. E aí ele fez a seguinte proposta. Se você... Para mostrar pelo lado do ridículo a questão dos paradoxos. Se você supõe que antes de chegar no fim, essa pessoa que está atravessando essa distância tem que chegar na metade, primeiro ela vai chegar na metade. Aí, quando ela chega na metade, ela divide a distância que sobrou em outras duas partes. E ela tem que chegar na metade. E ela tem que chegar na metade, na metade, na metade. E a metade vai ficando sempre menor. E ela continua avançando uma distância cada vez menor. E sempre você vai poder dividir ainda na metade por infinitamente pequena que seja. Então, a proposta dele é a seguinte. Por esse raciocínio, a pessoa nunca chega no destino. Ponto. Então, era uma proposição filosófica para ser discutida. Mas, como ela ocorre, tem muito a ver com o que ocorre no mundo microscópico, acabaram adotando essa questão aí, essa metáfora aí, o nome dele, para a questão do efeito xenão quântico. Que é o seguinte. Na física quântica, agora materialista. As partículas, a matéria radioativa, material radioativo, os átomos, sei lá, urânio, potônio, ele tem um decaimento. Ele vai perdendo partículas e vai perdendo massa. E isso ocorre com uma determinada frequência. Para cada material, em determinada condição, existe uma probabilidade de perder partículas com o tempo X. Então, existe uma determinada probabilidade de ir com meia hora, cinco minutos, ou com um segundo, não importa. Então, em um determinado tempo, uma determinada probabilidade da partícula, vamos dizer, evaporar. Sair fora do, abandonar o átomo que ela pertence e deixá-lo mais leve. Então, isso ocorre, é medido, é verificado que isso ocorre com determinada frequência. Então, para cada elemento é bem conhecido. Aí, o que acontece? Eles montaram o experimento e começou a diminuir o intervalo com que eles checavam se a partícula tinha emitido aquela... Se o átomo tinha emitido aquela partícula e tinha realmente ocorrido o decaimento. E quanto mais eles começaram a cortar o intervalo, e aí foram verificando que acabava não acontecendo nunca. Se você fizer isso com uma frequência suficiente de tempo, acaba não ocorrendo nunca. Então, algo que ocorre com certeza comprovada pela física, passava a não ocorrer pela observação e reobservação constante. Então, era muito parecido, de alguma forma, com aquilo que o Zenão tinha descrito lá atrás. Então, eles acabaram dando o nome de efeito Zenão, porque é um efeito que consta que... Você observando constantemente, você vai lá e altera o estado daquilo ali e o efeito esperado não ocorre. Só que a física quântica, como sempre, ela constata, descreve, calcula, calcula e cale a boca. Mas ela nunca explica o porquê. Porque o porquê está fora do mundo material e ele nunca aparece. Então, aí eu entro com a questão do Tom Kermil, que está me ajudando aqui. Convoquei ele hoje para me ajudar. E aí, Dr. Tom? Então, a questão, como a realidade é informacional, é digital, é virtual, e ela trabalha com um sistema de programação. E as leis da física, elas estão programadas no sistema de funcionamento da nossa realidade. E elas atuam extraindo, fazendo extrações, como se fosse um saquinho com probabilidades de ter algo ocorrido ou não. É uma extração aleatória dentro de uma distribuição de probabilidades. É isso que o Tom sempre explica. Para ver se aquela partícula cai ou não cai. Decai ou não decai. Então, o que acontece? O sistema, você não está olhando. Então, decaiu uma partícula. Aí o sistema começa a contagem de tempo. Para decair a próxima, com determinada probabilidade que ele extraiu aleatoriamente daquela distribuição, vai acabar decaindo a partícula. Que tem uma média e um desvio padrão conhecidos. Não importa. Agora, quando você vai lá e observa, e toma consciência de que foi medido aquilo, você interrompe o processo e ele é obrigado a começar de novo. O sistema começa recalculando aquela mesma probabilidade de ocorrência para frente. Então, cada vez que você mede, você interrompe o sistema e ele recalcula a probabilidade. E o decaimento vai mais para frente. Então, pela explicação do MyBritol, é isso que interrompe o processo. Ok? Então, agora em suma, em poucas palavras, só para finalizar aqui, para ficar bem transparente para as pessoas o que é o efeito senão, eu acabei de postar alguma coisa antes aqui que me ocorreu, que é exatamente como aquela questão do leite, o leite fervendo. A gente costuma dizer, já aconteceu provavelmente com todo mundo. Enquanto você está olhando o leite ali, ele não ferve. Virou a resposta, ele derrama. Isso acontece com o meu arroz, Mário. Quando está no final, ainda tem água lá embaixo, mas aí, quando eu viro as costas, queimou lá no fundo. Então, basicamente é isso. Ocorre com arroz, ou você está fazendo um arroz doce, uma canjica, qualquer coisa. O negócio ferve e derrama. Enquanto você está ansioso, praticamente a gente ficava ansioso, porque a gente comprava leite comum, não tinha esse leite, vamos dizer, mais bem desinfetado, e você era obrigado a ferver sempre. Então, você punha para ferver. E era tedioso ficar olhando uma panela com leite dentro. Não bastava você se distrair para o leite derramar. Então, sua mãe mandava você tomar cuidado, não deixar derramar, e você sempre levava bronca. Mas, enfim. Aí você distraiu. Isso é só uma associação, mas isso quer dizer também que tem a ver com... Como é que as pessoas fazem a associação do efeito quântico com a prática de você estar intencionando, querendo fazer algum efeito específico, materializar alguma coisa, obter algum resultado, e coisas desse nível, e que quando você fica muito focado e pensando, e principalmente ansioso a respeito daquilo, aquela ansiedade é como se você toda hora estivesse indo lá fazer uma medição, mede, 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 e acaba adiando para sempre. Até eu estava comentando com a Sueli agora há pouco, durante o almoço, que é um pouco... Às vezes eu observo esse efeito quando eu estou aqui trabalhando. A gente sabe que quando chega, por exemplo, a 10 mil seguidores, você tem algumas facilidades a mais no Instagram. E a gente atingiu 7 mil, faz pouco tempo, agora estamos com 7.200, mas sempre que eu estou acompanhando, às vezes eu quero fixar, eu estou querendo aparecer alguns números, eu quero fotografar alguns números específicos, como 7777, ou 7667, então assim, às vezes eu estou olhando algum número para ver se eu capto na hora que entra o freguês, mas nunca dá certo. Enquanto eu estou olhando, parece que não sai do lugar. Eu viro as costas, 15 minutos, entra 20 pessoas e passa do número que eu queria. Então, é isso aí. A ansiedade acaba te levando, de certa forma, acabar atrapalhando o acontecimento que você deseja que ocorra. Então, se você sinceramente deseja aquilo, e você tem essa intenção de que aquilo aconteça, mentalize isso num determinado momento, do seu nível de ser, o mais que você puder, do seu nível de centelha, como você disse, e depois deixa, porque vai ser muito mais tranquilo deixar o universo solto para ele trabalhar e fazer com que aquilo venha do jeito que tiver que vir, ok? Do que você ficar ali forçando e medindo, medindo, medindo. Então, por isso que esse efeito Zenão é muito importante, também para as pessoas que estão tentando trabalhar com esse tipo de coisa, de realizar alguma coisa, de fazer algo acontecer, de renderizar, porque essa ansiedade, essa revisitação constante, essa ansiedade, ela acaba trabalhando contra. Isso é a forma como eu vejo, como eu tento explicar, mas a May conhece bastante desse assunto, também fique à vontade aí para complementar e dar outros exemplos também, se quiser. É, só tranquilizar o pessoal, o pessoal vai ficar gravada aqui essa live, vai ficar no nosso IGTV, aí vocês podem assistir com calma, no caso, depois também, mas aqui a gente vai, antes do final, né, Mário, abrir os comentários para a gente responder algumas perguntas. Estava aberto agora os comentários e teve umas perguntas interessantes, né? Eu já imaginava a pergunta que veio, que eu já estou no repertório para fazer a pergunta para o Mário, né? Então, assim, então, Mário, como é que a gente... Tem uma pergunta aqui, que agora, deixa eu lembrar qual foi. Ah, que você utiliza decaimento, né? O decaimento da partícula, é isso que você falou? Decaimento seria a mesma coisa do colapso de onda? Que seria quando renderiza ou materializa? Ele ocorre através de, vamos dizer, colapso de onda é um nome dado para descrever os efeitos microscópicos que as pessoas não enxergam quando estão fazendo a física quântica. Elas não veem absolutamente isso, elas só veem o resultado das medições ou não medições, né? E o que acontece? Essa, vamos dizer, o que supostamente é um átomo composto de prótons, nêutrons, né? E outras partículas menores, mais elétrons, ele vai perdendo elétrons ou vai perdendo outras partículas por radioatividade. Então, se você pegar... Não são todos os elementos que são radioativos. Urânio, por exemplo, é um elemento radioativo. Então, o motivo... Até o motivo dele ser usado é porque ele tem essa propriedade, por isso que ele é usado para gerar energia. Ele vai perdendo partículas estatisticamente, com determinada probabilidade, em determinado tempo. Então, em um determinado momento, está lá aquele pedaço de urânio, um tijolo, não importa, e ele tem a probabilidade de que ele vai ter uma determinada quantidade de átomos, cada átomo pode perder pedaços dele. Então, tem uma probabilidade do átomo perder e tem a probabilidade calculada de sair alguma partícula de um bloco maior de urânio. Então, isso é um decaimento. Então, se você medir constantemente, se decaíram partículas, você vai impedindo o efeito. Se você para de medir, em um determinado momento, ele colapsa a perda de uma partícula, ok? Ou ela realmente ocorre, ela renderiza, ela materializa. Se você deixar solto, isso é automático, porque é um sistema programado no comportamento da suposta matéria. Ele se comporta dessa forma. Então, de tempos em tempos, estatisticamente, para cada material, para o urânio vai ser de um jeito, para outro material vai ser de outro, ele perde, com cada X tempo, com dada probabilidade, uma determinada quantidade de partículas, ele vai ficando mais leve. Efetivamente, ele vai perdendo massa, ok? Se pesar, ele vai ficando mais leve. Então, isso descrevendo de forma bem grossa, bem ampla, é isso que ocorre. E cada vez que ele perde, colapsa a onda da perda, a perda da partícula, ela é uma probabilidade até que ela colapse e ocorre. E aí que entra o colapso de onda. Cada partícula que ele perde, é um colapso de onda que ocorre naquela questão de perder a partícula. Ok. Entendi. Então, assim, a questão da medição é a intervenção do observador ali no comportamento das partículas. E aí, se o observador ficar o tempo todo fazendo a medição, ele vai ficar o tempo todo alterando ou impedindo que aquilo flua, né? Exatamente. Se você quer ver um exemplo do meu correu legal agora, você põe lá 15 minutos pra assar alguma coisa no forno. Se você chegar lá, e não tem nada a ver com esse tema, mas assim, é como se você chegasse lá a cada minuto e mudasse pra 15 minutos de novo. A cada minuto de novo. Nunca você vai retirar o forno de lá. Apesar de que no nosso caso ele vai queimar, né? Mas... Entendeu? Você começa, porque você, vamos dizer, se programou, e você passa aquilo em 15 minutos. A cada vez que você for olhar, a cada um minuto que der, você for lá e você mexe no relógio e coloca 15 minutos. Exatamente o que ocorre. Como existe uma programação da partícula de levar X segundos ou microsegundos pra irradiar essa perda, pra colapsar essa perda, isso é retirado de uma probabilidade estatística. Agora, quando você vai lá e mede, ela continua lá dentro. Tá lá fixa. Aí começa a contar o timer de novo. Estatístico. No tempo. E cada vez que você observa, então, se você efetuar medidas constantes, você impede que ela para de emitir radioatividade. Aí, quando você virar as costas, ela começa de novo. Entendo. Ela faz assim pra você. É. Então, a gente usa a analogia do fazendeiro que planta semente. Ele já sabe os processos, né? Ele planta semente e ele não fica indo toda hora lá. Ele não vai lá. Digamos, ele plantou a semente de manhã e diz, olha... Não vai descerrar de novo. Exato. Ele não vai lá e planta a semente de manhã e diz assim, olha, é bom você me dar milho à noite que eu tenho que preparar o jantar. Ele não faz porque ele sabe que existe a parte de deixar fluir, né? A questão de todo o processo, do tempo que é necessário pra que aquela semente se torne uma planta e depois, no tempo certo, venha a vir o milho. Ele não sabe o dia exato e a hora, mas ele sabe que vai acontecer. então aí, essa questão do forno, assando um bolo que você deu de exemplo foi muito boa, muito bem legal, né? Isso é o que acontece no nível quântico. Quando a gente fala nível quântico, é no nível invisível, microscópico. É, que a gente não consegue ver que é mais ou menos, por exemplo, toda vez que o observador vai lá e deixa eu ver, eu botei 15 minutos e a cada um minuto eu vou lá ver se o bolo já assou, aí é como se eu botasse mais 15 minutos, aquilo se perpetua e nunca, nunca se completa, porque a nossa observação, a medição constante, acaba aumentando, né, esse tempo, porque não dá espaço para que as partículas hajam como tem que agir, né? Então, seria assim, através da física quântica, dizer que o observador tem um papel que é muito importante para determinar a intenção, mas já existe um fluir natural, não é? Um fluir que não depende só do observador, tipo, uma parte é do observador, outra é do fluir do universo, sei lá. A gente tem influência sobre as coisas, maior do que parece, ok? E a física quântica ajuda a provar. Agora, essa influência é tanto no sentido de que coisas aconteçam, quanto no sentido de que coisas não aconteçam, né? No caso do colapso de onda, o que faz acontecer? Deixa, no exemplo, no experimento da dupla fêmea, deixa de ser aquela nuvem de probabilidades, de ser partícula neste local ou naquele, né? Que acaba sendo interferindo e se comportando como onda, mas quando você mede por que fenda passou, colapsa como partícula para fingir que é uma partícula para você, por assim dizer, né? De forma sempre de dizer, eu estou assim, criando uma metáfora para explicar. Então, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos determinando um comportamento de partícula material a partir do momento que observamos. Então, a gente fez acontecer aquilo. Do contrário, como é uma coisa muito pequena que ninguém está olhando, o sistema não vai renderizando aquilo o tempo todo. Ele só renderiza em termos de física digital na hora que precisa alguém ver aquilo. É como você no videogame está andando naquele corredor e tem várias portas. O que tem atrás das portas não está renderizado para você. Só quando você abre uma porta, escolhe e entra, a sala aparece com todos os detalhes e o que tem lá dentro. do contrário, ela fica apenas como uma nuvem potencial de informação dentro do computador. Exatamente dessa forma. Então, tanto para fazer acontecer quanto, no caso, impedir o acontecimento, como o sistema tem essa programação da física que a física digital explica, aí não é a física quântica, é a física digital explicando por que a física quântica se comporta daquele jeito. é porque existe uma probabilidade X estabelecida pelo sistema para que aquelas partículas se comportem daquela maneira e cada vez que você mede, você restarta o relógio da contagem daquela probabilidade de ocorrência. Então, quando você restarta, 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 não dá nunca tempo de acontecer. E aí, isso é o que acontece. Nunca termina, porque está começando o tempo todo de novo, é como se você desenterrasse a semente de novo, então poderia... É como se você ficasse abrindo toda hora, você vai lá de 5 em 5 minutos e desenterra para ver se a semente ainda está lá e se já está crescendo. Aí você vai lá e desenterra. Ela acaba não ficando exposta o suficiente como deveria para fazer o processo normal dela. O exemplo tem tudo a ver. Mas assim, são metáforas. São metáforas explicando por que as coisas ocorrem ou não. Então, com você, você está fazendo algo, você está intencionando alguma coisa e isso, se você fica lá constantemente, é que nem eu estava dando também o exemplo lá do... Eu estou esperando chegar a um determinado número porque eu queria dar um print na tela e o número nunca chega. Eu olho de minuto e me diz, já me aconteceu. Porque você está lá, pá, está sentado, sem fazer nada, começa a olhar, olhar, olhar e... Poxa, você não quer perder aquilo. Então, fica ansioso para não perder aquele momento. Aí, acaba... Aí virou as costas quando vê, passou 30 likes lá, 30 curtidas, né? E quando vê, já foi. Sabe que é interessante esse exemplo que você está dando aí do número no Instagram, né? Quando eu comecei o canal, eu não tinha, assim, uma ideia de que iria crescer e estaríamos aqui hoje. Eu só tive uma intuição, uma inspiração, sabe? Pega o celular, grava e fala a sua história e põe no YouTube. Aí eu segui aquela intuição, coloquei lá. Só que eu estava com tanto medo de me expor, me botar no YouTube, ainda mais falando todas as coisas que eu falei, as minhas... Pessoais. Filosóficas, as pessoagens expondo a minha vida, né? A gente se expõe, né, Mário, para estar na internet. E aí eu coloquei. E pelo medo de ver o resultado, não quero nem ver o que eu pensei, sabe? Joguei lá o vídeo, não quero nem ver. E deslocuei. Jogou a pedra e tampou o ouvido. então, eu pensei o ouvido por fazer outra coisa, passei o dia inteiro e distraída com outras coisas. Aí eu desloguei do YouTube. Quando foi assim, 24 horas depois, no outro dia, né, já tinha passado já. Aí eu fui ver, eu digo, deixa eu ver, o que que deu esse negócio de botar lá. Já tinha mais de 20 pessoas assistido e já tinha uns comentários bem legais lá. E aí eu fiquei nervosa. Uau! Aí meu marido, eu queria apagar. Eu disse, mas ficou feio, o vídeo não ficou bom, aquela coisa do perfeccionista. Aí meu marido disse, uau, não faz isso. Tu sabe quanto tempo? Eu já botei, meu marido teve canal, né? Eu botei vídeo no YouTube e não teve nenhum, teve duas visualizações. E o teu, olha aí, você botou, não falou pra ninguém, ficou caladinho e olha o tanto de visualizações. Ou seja, eu tenho alguma coisa a mais aí, né? Então, assim, eu aderia a essa técnica aí, né? Que eu vi que deu certo, aí eu postava um vídeo e jogava lá e não quero nem ver. Aí eu ficava o dia inteiro sem ver os comentários, sem ver nada, né? Soltava mesmo e depois que eu ia ver, eu ficava nervosa. Ficava, agora eu vou ver, é o momento de eu ver. Aí eu fui aprendendo, assim, e eu fui percebendo que assim ia funcionando melhor pra mim, né? Ia tendo os resultados que era, jogava a semente e depois eu, aí depois que eu ficava o tempo todo lendo, parece assim que não andava os números. Mas quando eu jogava, ia fazer outra coisa e confiava no processo, aí o negócio ia fluindo, né? Agora, você falou uma coisa muito importante aí, no seu caso, que foi a questão da intuição, tá? Você pegou e seguiu a sua intenção. Você fez o que achou o que devia, sou. Você tinha uma intenção, você atendeu, prestou atenção à sua intuição, atendeu à sua intuição, fez o que você, de forma natural, não é uma coisa programada, planejada, nem encenada, e soltou. Acabou-se. Agora, a intenção, isso foi importante pro acontecimento, mas agora, essa questão de prestar atenção nessa intuição é que é uma coisa delicada, sutil, e que às vezes a gente não observa, porque a gente acaba tendo toques de todos os tipos, o tempo todo, e a gente tá querendo alguma coisa, querendo alguma coisa, e tanto querendo aquilo, que também não presta atenção em nada, parece um cavalo com aquele negócio aqui. Você não olha, então, você tá tendo uma dica, olha, se você quiser um pouquinho diferente, e eu focar aqui, que pra você, no final, ia dar quase no mesmo, o negócio acontecia com determinada facilidade, por quê? Porque você tá tendo a dica, mas você não está observando, você não tá observando os sinais, né, esse aí é um sinal importantíssimo, você teve aquela intuição, fez, e pronto, e pronto. Agora, se você, de repente, da próxima vez muda, não, agora vou fazer melhor, vou programar tudo, porque agora vai dar o dobro triplo do resultado, de repente, não dá resultado nenhum, né, por quê? Essa questão de seguir a intuição e fazer com naturalidade, ela é importante, e é isso que é, a naturalidade quer dizer que está sendo uma intenção interna do ser que você é, da centelha que você é, você tá alinhado com as duas coisas, porque se a sua mente, você tá alinhado com a mente e com o ego, e bolando 30 milhões de estratégias, mas isso não tá alinhado com o que você realmente quer, você pensa que quer algo, ou acha que quer algo, e faz algo por aquilo, e de repente não acontece, e você não entende por quê, né, quando sai do coração, quando sai do interno, do ser, a coisa é diferente, e essa questão da intuição é muito interessante, né, você tá observando os sinais, porque às vezes a gente fica na dúvida, sei lá, você tem uma intuição, ou acha que vai seguir num determinado caminho, e aí, você quer fazer aquilo, pá, tá indo, faz o que acha que é necessário pra ir atrás, e tudo mais, mas às vezes a gente tem, você fica na dúvida, será que eu tô no caminho certo, nossa, e você também fica tão preocupado, que você não presta atenção nos sinais que você tá recebendo, eu dei aquele exemplo da bomba, né, porque eu sou engenheiro, mas assim, no caso aqui, dessa questão de fazer, a primeira, a tradução, fazer o livro, imprimir, e tudo mais, mas quando a coisa tava quase pra ficar pronta, eu falei assim, meu, como é que vai fazer a divulgação, como é que as pessoas vão ficar sabendo disso, né, e eu tava perguntando pro universo, fazendo o meu melhor, fazendo o site, fazendo o Facebook, aí, quando eu tava quase pronto o primeiro livro, do nada, apareceu um blogueiro lá, um influencer, chamava Rogério de Souza, ainda chama, mas ele não tá mais mexendo com esses assuntos, era um cara super curioso, instigante, que verificava alternativas, e filosofias, e coisas, e ele tava estudando já o Tom Campbell, por algum tempo, não sei como ele descobriu, não lembro mais, e ele tava ansiosíssimo, queria falar com o cara, trocar ideia, mas ele não podia falar em inglês, não sabia inglês, e de repente, ele esbarrou comigo, e veio lá com o livro traduzido, tudo terminando, aí ele ficou ansiosíssimo, queria conversar comigo, porque era a coisa mais próxima que ele podia conversar, pra saber das ideias do Tom, sem falar em inglês com ele, que ele não conseguia, e eu até liguei, combinei com o cara, vamos conversar, vamos ter uma prévia, a gente conversa, tô aqui, ele tava tão ansioso, eu falei, tô aqui, vamos conversar, a gente bate um papo e discute como é que a gente faz esse vídeo, porque eu nunca tinha feito o vídeo, não sabia como era, aí abriu o vídeo, ele começou, começamos a falar pra discutir o plano de como conversar, do que assuntos falar, o que era interessante pra ele falar ou não, e que temas, e aí ele começou a fazer entrevista, começou a fazer pergunta, começou a gravar, e eu falei assim, nossa, mas não é bem o que eu tava pensando, mas aconteceu, só com a bota, vamos em frente, mas do nada, imagina se ele tivesse feito contato comigo e eu olhasse, ah, esse cara não sabe nada, ou eu tivesse focado em outra coisa, não, tudo bem, vamos falar com ele, aí eu fui falar com ele e quis começar a gravar, falei, nossa, dentro do meu estilo na época que a senhora era organizado, planejado, aquilo era uma loucura, aí eu falei, isso é dane, loucura por loucura, não, eu segui o sinal do universo, e assim, aquela primeira divulgação foi fundamental naquele momento, e assim foi aparecendo, então, o que que eu, voltando atrás, aquilo foi um sinal, mais um outro sinal do universo, reforçando que eu estava, para mim, obviamente isso serve para mim, que eu estava no caminho certo em trabalhar com essas ideias e ajudar a divulgá-las, e aí, depois de um tempo, começou a ele mudar de assunto, de interesse, começou a sair fora disso, e aí apareceu outra pessoa, apareceu a Chris Bradlight, aí depois apareceu, depois de mais algum tempo, mais pessoas foram conhecendo as ideias do Tom, e acabaram se esbarrando comigo, e como a gente está aqui agora, você sabe como foi isso, você descobriu o Tom, começou a se formar. Eu descobri, ele deu um vídeo, um canal americano, em inglês. Então, comentou alguma coisa, alguém que te seguia, eu acho que me avisou, que você estava falando, aí entrei em contato com você, mas assim, a coisa começa a funcionar, entendeu? E assim, você olhar, ela tem uma naturalidade, que parece que é acidental, mas não existe acidente, não existe coincidência, porque como você mesmo diz, isso está tudo interligado, e aquilo que você está fazendo, vai puxando outra coisa, puxando outra coisa, a intenção, e as coisas, agora, se você não estiver prestando atenção nos sinais, que é o ponto que eu queria chamar, como você deu o exemplo, e esse exemplo que eu tentei dar foi na mesma direção, as coisas não são só questões materiais, por exemplo, você está falando do que você vai fazer o resto da sua vida, sei lá, eu tive um ponto que eu estava, eu era engenheiro, eu era administrador, tinha determinados propostos em determinadas empresas, e depois de um tempo, aquilo foi muito bom, durante muito tempo, começou a ficar muito desagradável, muito chato, eu não via mais objetivo naquilo, aí eu tive uma intenção para mim mesmo, de que eu queria continuar com aquilo, para ter uma determinada segurança X, até a minha filha se formar na faculdade, porque aí ela se forma, vai ter oportunidade de trabalho, e aí eu estou mais tranquilo para arriscar fazer outras coisas que não seja aquilo que já não é o que preenche mais a minha vida, como chegou a preencher durante um bom tempo, e assim, eu tive aquela intenção sincera, e falei, tudo bem, tranquilo, eu não estou tão satisfeito com o que eu estou fazendo mais, mas eu vou fazer da melhor forma, utilizando essas ferramentas todas que eu aprendi, de estar bem, de jogar bem o jogo, e a hora que tiver que acontecer, aconteceu, bom, passou três meses da minha filha se formar, me demitiram, uma crise, não sei o que, que já vinha vindo, se arrastando há muito tempo, que já vinha crise, 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 cortaram um milhão de pessoas, e a minha vez nunca chegava, e três meses depois, chegou a minha vez, para mim foi ótimo, porque eu recebi, já tinha sete anos de trabalho naquela empresa, e recebi, se eu peço a conta, não ia ser a mesma coisa, então, foi ela sair da escola, três meses depois, me ofereceram, a demissão, que eu tanto almejava, e assim, então assim, são coisas, que se você não presta atenção, parece acidental, ah, tinha crise, ah, você foi cortado, não tinha crise, crise tinha desde que eu entrei na empresa, vi um monte de gente, eu só fui cortada, eu só fui cortada depois, depois que a minha filha saiu da escola, quer dizer, que era a sua intenção, ficar até a sua filha sair da escola, meu filho estudou, minha filha estudou, e aí eu estava tranquilo para fazer alguma coisa, que eu não punha mais em risco, os outros que dependiam de mim, certo? E estou aqui hoje, mexendo com isso aqui, com o maior prazer, com o maior gosto, e está indo bem, de ver, tem pouco, porque as pessoas têm interesse, porque é algo positivo, que as ajuda também, que coisa mais gostosa, trabalhar com algo que é positivo para as pessoas, eu não sei, não descobri ainda, estou feliz com isso. Muito bom, Mário. E assim, aproveitando aqui, pessoal, convidar vocês, as centelhas aqui do Temporariamente Humana, para irem lá, seguir o trabalho do Dr. Tom Campbell, que está sendo feito de forma tão voluntária, pelo Mário, no Instagram, My Big Toe Brasil, tem o site também, então assim, o Mário, ele é super atencioso, ele responde os comentários, ele responde as perguntas, e lá no site do My Big Toe Brasil, tem o e-book gratuito, que o Mário criou, para explicar, para dar um resumo, da trilogia My Big Toe, que ele traduziu, que é do Dr. Tom Campbell, e quando eu conheci o Mário, que foi através, foi uma centelha do meu canal, que viu eu mencionando o Dr. Tom Campbell, porque nessa época, eu estava nos Estados Unidos, ainda, e eu conheci através de um canal, de um rapaz americano, que é fã do Dr. Tom Campbell, aquele que tem, Open Your Reality, o nome do canal dele, que você até conhece, eu esqueci o nome dele, mas é o nome do canal dele, é Abra Sua Realidade, é em inglês, e aí eu amei quando eu vi essa teoria da física digital, para explicar o mundo como uma matrix, então, linguagem de videogame, de computador, eu achei maravilhoso, do Dr. Tom Campbell, aí eu mencionei, e aí o Mário me procurou, e tinha acabado de ter, no Brasil, o evento que o Mário realizou, do Dr. Tom Campbell, onde o Mário trouxe o Dr. Tom Campbell, para o Brasil, que é esse evento que ele está aí, esse evento, e reuniu nesse evento, uma galera de peso, aqui no Brasil, da espiritualidade quântica, eu só não estava nessa sala aí, Mário, porque eu estava nos Estados Unidos, na época, e eu só soube depois, mas olha, eu vou falar aqui, quem estava aqui, para dar uma moral legal, para o trabalho do Mário, porque o Mário, estava só os grandes aí, os conhecidos, estava o pessoal, é o curioso meio, é que assim, eu achei muito interessante, porque assim, tem muita gente falando, muita coisa, tentando ajudar, e usando, por exemplo, a física quântica, mas uma coisa que você falar, da física quântica, é você explicar, qual é a associação, entre o que é a base dela, o que ocorre na física quântica, e a que ela está associada, e não simplesmente explicar, que olha, as coisas não são, a física mostra, que as coisas não são materiais, então do mesmo jeito, que você colapsa, um átomo, uma molécula, alguma coisa pequena, você vai colapsar, uma bola de basquete, no meio da sua sala, então assim, essa conexão, não é tão direta, a realidade maior, ela é mais sutil, e as coisas ocorrem, de uma forma, que ela não, não dá aquela sensação, que realmente, o negócio apareceu ali, salvo, para quem estava prestando atenção, e ver, não, mas de onde é que veio isso, tem N coisas, que vai ocorrendo na sua vida, que você percebe, que vão sendo dados, informações, que te mostram, que aquilo realmente, mas nunca ocorre, de uma forma brutal, é sempre de uma forma sutil, é diferente no mundo quântico, e no mundo quântico, é uma coisa brutal, está lá, ou não está, se comporta do jeito, ou se comporta do outro, é preto no branco, no mundo microscópico, no mundo macroscópico, não é a mesma coisa, e essas pessoas todas, que você citou, tem várias pessoas famosas, com seus canais aí, nesse ramo de atividade, vieram, vêm buscar no Tom Campbell, primeiro pela humildade dele, porque ele, ele faz tudo isso, assim, com a maior intenção, de levar essa mensagem, para os outros, de forma totalmente aberta, e segundo, com o subsídio, de uma pessoa, que é um físico, trabalhou em física, durante 35, 40 anos, trabalhou em consciência, durante 35, 40 anos, pesquisando, usando a própria consciência, e fazendo experimentos, de forma científica, e chegou a conclusões fantásticas, que suportam, todas essas coisas, que a gente comenta aqui, que a gente explica brevemente, você sai da trilogia dele, compreendendo, como é que a realidade funciona, claro que ainda mentalmente, você tem que, mastigar um pouco isso, experimentar, e pôr suas próprias experiências nisso, para você verificar, mas você começa a ver que, eu, depois de um determinado nível, de conhecimento, eu consigo começar a explicar coisas, mesmo sem ter visto, uma explicação dele, porque você passa a entender, como a coisa funciona, e acaba ali, o subsídio, que essas pessoas, podem dar aos outros, acaba melhorando, a qualidade do subsídio, que eles já dão hoje, por conta de uma fonte, fidedigna, que nem o Tom Tecler, e realmente, na época, eu divulguei as fotografias, com todo cuidado, a autorização dessas pessoas, a autorização deles, claro, tem várias pessoas famosas, tem várias pessoas famosas, eu até me sustento, eu não conheço o nome, eu não conheço o nome de todas, então, eu estou fazendo as inscrições do pessoal, o evento lotou, eram 100 lugares, acabou dando 110, 115, a gente enxertou como pôr, e uma hora parou, porque não tinha mais onde enfiar, eu não tinha noção de como ia ser, planejei para uma sala, de 105 pessoas, quando eu vi, eu disse, por que eu não estou no Brasil, eu perdi essa, agora, foi outro exemplo, foi outro exemplo de colático, e mais todas essas grandes figuras, esses professores de física quântica, metafísica, que a gente tem no Brasil, junto com o Tom Campbell na sala, eu acho que foi um evento, assim, bem fenomenal, bem legal, mas aí, vai ter de novo, né, Mário? Com certeza, uma primeira oportunidade, aliás, aproveitando que nós estamos falando disso, eu acabei de terminar, eu fiz um legenda, é um processo bem difícil, fazer a legenda, porque a gente no evento, usou uma tradutora, mas a tradutora vai falando na hora, e a tradução que ela faz, tem que ser muito rápida, porque ela fala ao mesmo tempo que o Tom, ela tem que ouvir e falar, e assim, eu achei que era melhor fazer legendas, então, eu legendei os dois dias de evento do Tom, e a gente está trabalhando também, para criar um EAD aí, para quem não pôde participar, ter a chance de ver o que ele disse, com as próprias palavras da boca dele, com as minhas legendas, claro, se não entender inglês, mas nós estamos trabalhando nisso também, e claro, vamos tentar trazê-lo mais à frente também, né, é que agora, com essa situação de Covid, tudo assim, qualquer planejamento é... vamos esperar passar essa fase do jogo da vida, que não está fácil para ninguém, essa fase, né, Mari? Essa fase aí do jogo da... renderizar algo diferente, para dar uma melhorada aí, né, porque a gente, utilizando a física digital, imaginando, por exemplo, um mundo de Minecraft, ou algum The Sims, né, tem as fases, né, do jogo, aí você passa uma fase, depois vai para outra, vamos esperar passar essa fase do ano de 2020 aí, para dar uma melhorada, né, no meu perfil, eu postei ontem, copiei uma postagem de alguém no meu perfil particular, dizendo que, acabou, acabou o maio, começou a nova fase de Jumanji, a sexta fase de Jumanji, mais ou menos, está por aí a coisa. Sim, Mari, Mari, esse filme me lembrou bastante o que fala, o Dr. Tanquebo fala, porque, você já assistiu o novo Jumanji? Tem o 1 e tem o 2, né, que saiu agora o 2, eu não assisti, mas é exatamente isso, a consciência dos jogadores, está no corpo dos avatares, né, aí tem um rapaz, que ele é assim, na consciência dele, ele é bem magrinho, assim, pequenininho, e ele vem no avatar do The Rock, né, assim, musculosão, cheio de poderes, é muito interessante, aí, quando eles morrem, eles, opa, volta de novo, é interessante, a analogia do Jumanji, né, como, utilizando aí, a física digital, para explicar esse jogo da vida, que parece tão real para a gente, né, Mário, mas assim, o benefício, o benefício disso, principal, é que, é, é, o jogo, o videogame, e as fases, são uma metáfora para explicar, os detalhes da vida real, são um pouco diferentes, mas não são tanto, no principal, né, que nem você falou, o personagem lá, levou um tiro, foi comido por um leão, uma coisa e tal, pum, cai lá, aparece de novo, quer dizer, você não vai aparecer com o mesmo personagem, mas o que você é, a centelha que você é, o ser, a consciência que você é, né, individuada, ela não morre, ela é constante, né, ela passa por várias experiências, que o Tom chama de pacotes de experiências, que são como se fossem personagens, para dentro de um determinado videogame, aonde você vai ter a possibilidade de interagir, é você, não deixou de ser você, agora, é você, representado por um personagem, mas, é, o, quando o jogo acaba, você vai, e daqui a pouco volta com outro personagem, você não sofre esse impacto, então, isso é uma coisa que tira, é, claramente, porque assim, a gente, se está muito identificado com o personagem, é aquele medo da morte, isso é um sofrimento danado, né, e às vezes acaba procurando crença X, crença Y, e não há necessidade, quanto menos crença, mais leve a sua vida, né, você é a sua consciência, você é a sua centelha, você só está atuando através de um personagem, para interagir dentro desse ambiente, isso é fundamental, isso é, é um alívio, assim, né, que você pode se preocupar com coisas, mais desculpas, é, inclusive, a gente tem duas partes, né, da entrevista, que foi uma entrevista de duas horas e meia, e a gente dividiu duas partes, para não ficar longa, é, lá no canal, né, no canal Temporariamente Humana, a gente tem a parte 1 e a parte 2, né, vivemos em uma matrix, é o nome do vídeo, e é onde a gente explica exatamente isso, eu fiz várias perguntas, o que acontece depois da morte, o Mário explicou, né, com a visão mais big toe, da física digital, é, por que que algumas pessoas nascem assim, outras nascem assado e tal, então, foi muito legal, você viu lá nos comentários, teve uma repercussão muito boa, visualização ótima, e muita gente dizendo que fichas caíram ali, naquele nosso bate-papo, com relação a isso, né, E, Mário, então a gente precisa ainda falar de dois assuntos aqui, emaranhamento e o tunelamento, o emaranhamento eu estava dando uma ideia aí sobre, porque assim, dentro da espiritualidade quântica, a gente fala que está tudo conectado, estamos todos ligados, né, então, seria, teria algo assim, com base no emaranhamento quântico, tem um experimento de uma fotografia, né, que era cópia, o que fazia com uma, acontecia com a outra, então, explica para a gente. Perfeito, exatamente, novamente, nós estamos falando do mundo da quântica, e estamos falando das partículas microscópicas, ok, então, vamos pegar, por exemplo, dois elétrons, né, e que eles, os cientistas têm uma forma especial, de colocar esses elétrons em contato, tá, de forma que eles se tornam um par emaranhado, vai, como se fosse casasse, casasse os elétrons, eles entram em contato de determinada forma, e adquirem essa característica de ficar um par de elétrons entrelaçados, ou seja, eles estão conectados profundamente um com o outro, com uma única diferença, um gira para um lado, o outro gira para o lado oposto, ok, então, eles têm um spin diferente, é como se estivesse olhando no espelho, ok, e, só que eles ficam conectados, ok, então, eles descobriram que isso existia, fazendo experiências, e que tinha determinadas propriedades muito interessantes, e aí, o que que era a principal dessas propriedades, vai, que vem ao caso, no experimento aqui, para descrever, você, depois que você emaranhava, né, conectava, entrelaçava esses elétrons, eles ficavam conectados, você podia separá-los a qualquer distância, e conforme você virava um, o outro virava ao contrário, se você virava para cá, o outro virava para lá, ao mesmo tempo, tá, até aí também, tudo bem, né, porque eles podiam imaginar que tinha um determinado campo, atuando entre eles, tudo mais, mas aí, o que eles fizeram, eles, é, distanciaram, esses, esses elétrons, vai, um do lado da terra, o outro do outro lado da terra, a distância maior que eles conseguem levar, ou que seja, não importa, eles verificaram que ao mesmo tempo que você continuava mexendo no um, o outro continuava se mexendo, tá, em que isso violava a lei mais importante da relatividade do Einstein, a lei mais importante da relatividade do Einstein, a descoberta científica confirmada mais importante, é que a velocidade da luz é insuperável, é o teto, tá, o Tom Campbell, através de MyBigTone, explica por que que a física digital, garante, esse mecanismo de, velocidade teto fixa, é outro tema, mas, isso é uma barreira, que é considerada intransponível, porque foi provada válida, por vários experimentos, tá, e no caso da física quântica, como sempre, misteriosa e mágica, né, é quando você fazia isso a qualquer distância, ao ponto de eles dizerem o seguinte, se você colocar uma partícula do outro lado do universo, e você mexer aqui, a outra continua mexendo lá, como um reflexo exato, tá, então, isso é o entrelaçamento quântico, e o que que ele faz? Ele desmonta, né, ele entra em contradição direta, com a teoria do Einstein, que está provada a ser boa também, mas elas são boas para os temas específicos delas, e sem olhar o conjunto, tá, e claro, né, dentro da My Big Talk, que é física digital, ela tem uma explicação muito simples para isso, porque nenhum princípio de velocidade está sendo, é, é, quebrado, na verdade. então, eu entenda zero, né, por isso, eu, eu, eu. Eu,